A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Cultural Zanqueta Acabamento e Construção Existe um lugar onde tudo acaba bem Pra construir ou reformar Vem pro Zanqueta também Pisos e revestimentos Ou selanatos Aqui tem Ferragios, mostras e metais Elétrica, hidráulica e muito mais Zanqueta virou tradição Agilidade, qualidade, preço bom Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Rua China 955 No Morada do Sol em Americana Telefone 3406-6015 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério Tem alegria, Padre Maravilha, meu garoto Coisa boa Rogério, segunda-feira Começando uma semana Que essa semana seja uma semana linda Uma semana de paz Uma semana de alegria Para quem está trabalhando Bom trabalho Para quem está desempregado Que abra uma porta de emprego Que seja uma semana Abençoada por Deus Que a gente possa correr atrás Dos nossos objetivos Dos nossos sonhos Que a gente possa tocar O nosso barco Como o Senhor diz Que a gente possa tocar O nosso barco Nessa semana que está Só começando E eu tenho certeza Vai ser uma semana Abençoada por Deus Maravilha E assim Nós vamos tocando O nosso barco Outra coisa, Rogério Fala um pouquinho Da nossa festa nordestina Comida típica do Nordeste As músicas do Nordeste Tudo isso e muito mais Viu, Padre É uma festa inesquecível Já tem virado uma tradição Na Casa de Maria A festa nordestina A música é ao vivo Isso mesmo A música é ao vivo Tem banda ao vivo Tocando para você dançar E as comidas As comidas Sem comentários São deliciosas As comidas típicas Da culinária nordestina Para você saborear E além das comidas Típicas nordestinas Claro Nós vamos ter Aquelas comidas Típicas de quermesse Aquele pastelzinho Delicioso Também aquele cachorro quente Aquele milho cozido Tudo isso Na nossa festa nordestina Dia 10 de agosto Imperdível Anota aí na sua agenda Em 10 de agosto Festa nordestina Na Casa de Maria A partir das 19 horas Esperamos você E sua família Eita coisa boa Coisa boa Imperdível E também Rogério Está fazendo as inscrições Para quem está com a grana curta Tem aí o seu animalzinho Para castrar Como é que funciona Rogério Já é amanhã Já é amanhã Padre A primeira data Das inscrições Para castração gratuita Na Casa de Maria Então amanhã Dia 30 de julho Das 14 às 16 horas Você pode comparecer Na Casa de Maria Com o RG e CPF E o comprovante De endereço Para você fazer a inscrição Para castração gratuita De cães e gatos De 6 meses Há 7 anos Então corre lá amanhã Dia 30 de julho Para fazer a inscrição Se não der para ir amanhã Tem uma outra data Para você fazer a inscrição Dia 6 de agosto 6 de agosto Também das 14 horas Às 16 horas Na Casa de Maria Então Está aí precisando Castrar um animalzinho De estimação A hora é essa A oportunidade é essa Aproveita essa parceria Da Casa de Maria Prefeitura Municipal De Santa Bárbara do Oeste E SOS Animais Castração gratuita Na Casa de Maria Maravilha Coisa boa O Senhor Jesus Que é o caminho Que a verdade Que a vida derrama Sobre nós Senhor Sobre essa semana Tua bênção Jesus Abençoa a nossa semana Abençoa Senhor Para quem está trabalhando Dando saúde Dando força Dando coragem Quem está desempregado Abre uma porta de emprego E abençoa também Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Do corpo Da alma E do espírito Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Mais alguma coisa Rogério Duas coisas Padre A primeira é que Quinta-feira agora É a primeira Quinta-feira do mês São três novenas É a nossa Quinta luminosa E também É aniversário de ordenação Sacerdotal do Senhor Quinze anos de Padre Então com certeza Vai ser uma quinta-feira Assim fora do normal Né? A nossa novena Vai estar assim Exuberante Para comemorar Esses quinze anos Da sua ordenação sacerdotal Então fica aí o convite Para todo mundo Três novenas Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite As três novenas Tem parabéns Para o Padre Aguinaldo Com certeza E leve a sua vela Porque é a nossa Quinta luminosa Então nós vamos fazer Aquele espetáculo lindo E toda a Casa de Maria Iluminada com as velas E nós vamos abençoar Essas velas Para o seu anjo da guarda Então quinta-feira agora É aniversário de ordenação Sacerdotal do Padre Aguinaldo São três novenas E a nossa quinta luminosa Amanhã eu prometo Para vocês Que eu vou estar trazendo aqui A lista de presentes Do Padre Aguinaldo Isso mesmo Amanhã a gente anuncia Os presentes Que o Padre Aguinaldo Gostaria de receber Na próxima quinta-feira Tá bom? O outro assunto, Padre É a Semana Nacional da Família Que vai acontecer dos dias 11 A 16 de agosto Na Paróquia São Paulo Apóstolo Na Casa de Maria Vai ser uma semana inteirinha Com uma programação Toda voltada para a família A gente vai estar falando Dessa programação também Nos próximos programas Mas já deixa anotado aí Do dia 11 ao dia 16 de agosto Tem Semana Nacional da Família Na Paróquia São Paulo Apóstolo Na Casa de Maria Coisa boa! Tchau! 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 Tchau!